Fala galera, Dr. Pimenta na área e hoje eu quero falar pra vocês de como é a locação e mostrar um dos carros da Sixty aqui em Miami. Eu gosto de fazer review logo quando eu pego o carro, que o carro tá sempre limpinho, mas hoje eu preferi fazer esse review diferente, que eu já tô próximo de entregar o carro, então pra dizer mesmo como que o carro se comportou, como que é a economia do carro, eu peguei esse Birk Enclave, eu não sei como é que ele se pronunciou aqui, que eu também nem entrei nessa parte de pronúncia certinho, mas é um SUV, como vocês podem ver, bem grande, ele é seis cilindro, tem um motor muito potente e ele aproximadamente 30 milhas por galão de gasolina, eu achei fantástico a economia pra um carro desse porte e a única coisa que o que, como o carro é muito potente, você quer usufruir na estrada e tal e dar só uma olhada como tá vindo de Orlando pra Miami e indo de Miami pra Orlando. A frente do carro tá no puro lovebug, aqueles bichinhos que ficam acasalando, você só vê os bichinhos engatados um no outro aí, mas é pra mostrar mesmo que o carro foi muito eficiente, não apresentou nenhum problema, a Sixty cumpriu com o acordo de fazer um upgrade, então foi tudo muito, muito ótimo, pra quem é Platinum na Sixty é só pedir upgrade, é tranquilo pra fazer, olha essas rodas, o tamanho disso, e o carro em si, né, é uma nave, vamos dizer assim, deixa eu mostrar a traseira deles pra vocês aqui, a traseira dele, né, dá só uma olhada na traseira desse SUV, e o bacana, galera, é que vocês pegam um controle muito simples, aperta duas vezes o botão e olha aí, a tampa já é automática, olha o espaço, cabem sete pessoas, mas eu rebati o banco pra ficar mais espaçoso ainda, então aqui tem isopor de papinha, tem a mochila, uma mala que eu comprei na Ross por 80 dólares, tem a Adidas, isso fora as outras compras, né, tem Converse, Tome, tem Nike, tem muita coisa pra vocês verem o espaço interno da SUV da Buick, e pra quem não quiser apertar no botão de novo, pode vir aqui, e aperta o botão, a mágica acontece mais uma vez, e aí o combustível aqui também é bem diferente, só você apertar, não tem que destravar nada, é só enfiar a bomba de combustível ali, porque aqui o combustível é tudo self-service, óleo interior, tudo nessa cor creme, né, digamos aí numa parte mais caramelizada, com alguns detalhes em preto, cromado, soft touch, que é um material bem macio, o banco com a Fabiane vai, ali onde tá a cadeirinha do João Lourenço, e ainda sobra um baita de um espaço, que é onde tá o porta-mala com as compras ali atrás. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, a parte da frente, olha como tá o vidro, não dá nem pra ver direito, de tanto love bug. Aqui também é que você consegue programar a abertura lá da porta, eu sempre deixo no máximo, ao invés de deixar em 3 quartos ou off, mas aí você vai do seu gosto, os bancos também todo em caramelo, a chave é só por presença, tá galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, só por presença, aqui o volante com comandos de computador de bordo, computador de bordo não, na esquerda aqui, é na verdade o piloto automático, e na direita sim você comanda o computador de bordo, e também as funções do som. Já deixo o cabinho ligado aqui, que ele tem Apple CarPlay, pra já ir direto, aqui os porta-copos, eu sempre carrego essa, uma caixinha, uma coisinha ou outra, um copinho pra carregar as moedas aí, aqui no apoio de braço, esse aqui no caso é o cartão do Repton, lá da rede Hilton, daqui de Miami, pra poder deixar o carro estacionado, no apoio de braço também tem muito lugar aqui, o banco do acompanhante, porta-luva aqui, a multimídia, né, então você dá partida só no botão, já tem um ronco muito gostoso, é dual zone, o ar-condicionado, lá atrás também tem ar-condicionado pra ser regulado, e aqui quando eu coloco o Projetion, ele já aparece pra mim o Apple CarPlay, ou quando eu já tô conectado, ele também aparece, e o bacana, ó, que ele também tem Wi-Fi, se você ligar na Buick, eles vão habilitar o Wi-Fi por um custo aproximadamente, se eu não me engano, 20 ou 25 dólares por mês, e aí você fica com Wi-Fi dentro do carro, isso é uma função bem diferente, aqui é o painel do carro, e no computador de bordo dá pra ver aqui, a questão, isso aqui é só o fluido, né, a temperatura, a voltagem da bateria, caso você queira dar start pra verificar o tempo de viagem, aí também, depois tem aqui, olha pra você ver, ó, 32.2 a melhor média, e a média, a média, média mesmo, a ferida, 23.4, isso tudo em milhas por galão, aqui a pressão dos pneus, pra você ver se tá tudo calibrado corretamente, aqui o fluido de óleo, né, o óleo mesmo do motor, então você pode ver que já tá próximo da troca, falta 39%, aqui falta 108 milhas pro combustível, e ele mostra ali também a economia instantânea, e aqui as trips quando você marca, né, a viagem aí, então assim, o meu review que eu falo pra vocês, é algo que vale muito a pena, eu gostei também da Sixty, deixar a placa do carro no chaveiro, porque quando você vai utilizar parquímetro, não precisa você tirar foto, ficar indo no carro, voltando, é só você realmente pegar aí, e olhar na chave do carro, já tá tudo muito prático, então é um carro que dá pra alocar, quem for Platinum, eu peguei uma RAV4, e pedi o upgrade, e me oferecer esse aqui, ou uma GLE da Mercedes, como eu já tenho Mercedes, eu quis pegar esse daqui pra aproveitar, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado do review aí. Galera, eu quero aproveitar e mostrar pra vocês aqui, como se abastece o carro nos Estados Unidos, eu já fui lá dentro da conveniência, tá, porque os cartões aqui que pegam, são cartões pra cidadãos americanos, e aí eu pedi pra colocar 40 dólares na bomba 5, sempre tem o número da bomba, quando você for abastecer, aí é simples, eu venho aqui, no meu caso, já abro aqui, como vocês podem ver, não tem o lugar da chave, pego a bomba, porque daí como é 40 dólares na bomba 5, tanto pode ser diesel, etanol, ou a gasolina, no caso a gasolina, ela tem o teor de octanagem, 87, 89, 93, eu geralmente uso sempre 87, como tá ali na tela, remover o bico, coloco no carro, aí eu venho aqui, vou escolher 87 da octanagem, já vai mostrar pra mim, tem que simplesmente coloca, abastecer aqui, travo, e pronto, quando terminar o abastecimento, ele já vai destravar, a bomba já tá rodando ali em galãos, e uma outra dúvida também, vamos supor, Dr. Pimenta, não deu 40 dólares, deu 35, não tem problema, volta dentro da conveniência, fala full tank em bomba 5, no meu caso aqui, completou o tanque na bomba 5, ele já faz o estorno no cartão, ou devolve o dinheiro, se você pagou em dinheiro, é tudo muito simples, isso daí funciona muito bem, e uma dica também pra você, que vai devolver o carro galera, tá lá a car rental, que é a parte de locação de carro, é naquele lugar que você vai entrar mesmo, só depois de você estar adentrado naquele setor, que vai ter o lugar de return, que é pra você fazer a devolução, e tem o lugar que você não pode ir, que são os carros que estão saindo lá de dentro, tá bom? Fica a dica pra vocês aí, já deixa o seu like, e curta e compartilhe muito, todas as nossas redes sociais, super beijo e até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho